E aí galera, aqui é o Abcinto, começando uma nova série aqui no Abcinto Games, vou jogar o PES 2016 aqui, vou jogar o Master League, então vamos lá Brasileirão, Série A aqui, ele começa pela Copa do Brasil, mas depois modifica, logicamente que eu vou com o Corinthians, galera, faz uns 3 anos que eu não jogo futebol, então se eu acabar perdendo, vou continuar, vou comprar um monte de jogador e vamos ser felizes. Ganeiro 2B case, sua visão, eu vou deixar o comentarista falar, galera, quando estiver jogando, vocês vão ver eu só xingando aqui, reclamando, mas tudo bem, vamos lá, a janela de transferência está aberta, tá, tudo bem, ok, vamos lá, vou mostrar o tempo aqui já, começar logo. A gente aparece a primeira já, vamos ver, encontrei um jogador muito especial, é claro que ele tem talento, mas também tem mais habilidade de jogador, se você contratar agora, deve conseguir um bom preço, isso aqui é a parte da negociação que tem, galera, aqui ó, vou buscar, deixa eu ver quanto que está aqui, deixa eu ver, onde que é o negócio aqui embaixo, né, argentino. Boca Juniors, oh, Boca Juniors, ae, daqui um procurar, quero saber quanto que está o Tevez, mano, que é o Tevez, Carletos Tevez, vou pôr o empresário, porque se iniciar a negociação vai dar merda, sim, vamos ver no que vai dar, sua visão tem 74 milhões ali, vamos lá, avança agora. Daí pra frente aparece já se eu conseguir ou não contratar ele, vai aparecer mais um, vamos ver. Negociações em andamento, Iago, 2 vezes completa do Iago, acertar o Teimos, deixa eu ver aqui, tá, duração do contrato, 1 ano, vou contratar esse Iago aqui pra ver, aceitar, sim, vamos ver. E o Tevez deu errado, então tem que ganhar alguma coisa, deixa eu avançar logo pra começar a jogar na Copa Brasil, vamos lá. Vamos ver o que deu agora. Assistente, Iago, saiu do clube, uma oferta por Michael, foi recebida e o Wendel, eu não vou tirar os caras do Corinthians, mano. Agencedor do time, plano de jogo, deixa eu dar uma olhada aqui. Escolher manualmente, escalação, não, vou apertar o Jadson, eu vou tirar o Gil pra colocar o Felipe, mano. Vou deixar o Luz da Ceia, no resto tudo certo, só isso que eu não queria dar uma alterada aqui. Avançar. Eu vou tentar fazer um jogo cada, oh, já apareceu de novo, um jogo cada vídeo, galera, pra não ficar muito longo pra vocês. Ah, uma oferta por, hahaha, foi recebida. Lógico que eu não vou vender o Wagner lá, eu não sou maluco, tô usando droga. Senão eu vou ter que ficar a carreira da tal gusto ali, mofando ali. Já tem dois jogos lá embaixo. O que foi dessa vez? Vamos ver. Encontrei um jogador muito especial, é claro que ele tem talento. Ah, mesmo o que falou do outro lá. Deixa eu ver aqui. Aqui eu, aham, aham, transferência completa. Não, não e não. Não vou querer vender um jogador, pô. Posições de olheiro, vamos ver. Posição, isso aqui é se ele for procurar, né. Relatório de olheiro, vamos ver. Aham. Keita, Keita. De onde que ele é, parece? Não sei de quem que é aquela camiseta ali. Mas tudo bem, vamos ver. Não. Não, nenhum deles me interessa, vambora jogar logo. Keita, acho que já vi esse nome em algum lugar. Aeta, que enfim. Pô, vê tal Vascão de cara já, você é louco cachorreiro. Vamos lá. Nem vou treinar, nem nada, deixa eu ver como vai ficar aqui a camiseta. Não é branco, daí ele é preto, suave. O meu nome é Silvio Luiz, e hoje, ao meu lado, o definitivo alto mesmo. Silvio, pode anotar na sua caderneta. Vai ser uma daquelas partilhas que não precisa nem anotar. Vai ser inesquecível, pra todo sempre. Estamos aqui esperando o começo do jogo, o que deve acontecer... Pega essa bola, maldito. Hoje iremos acompanhar as emoções de Vasco da Gama e Corinthians. Bora, 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 bora. Ah, não tava não, mano. Tentei. Mas não tava pra caralho. Tentei. Hum, devo voltar. Vai, goleiro, pega essa porra. Aê. Tentei, gente, tá muito fechado, mano. Galera, tá no modo, no médio, viu, só pra avisar pra vocês. Oh, caraca Sacanagem, o último que bateu foi ele Vem, vem, vai Ah, não, Wagner, não faz isso não, pô Eu queria ter ele mais pra frente, mano Quase perdendo as contas de tantas chances perdidas O time tá jogando bem, mas finalizando muito mal Eles estão tocando a bola e não chegam na cruzinha Não chegam nem na copa, que vira na cruzinha Vai não, meu fiche Ah, não, assim não, pô Fazer um passe desse, como assim? Por aqui eu gridi Vai, 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 vai Gol, 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 nossa senhora Você é louco, cachorreira E bateu na perna do cara ainda Malton Se eu tocado pra galera, aí tá muito impedido Caraca Caraca Esse é gol de quem sabe Brilhante finalização Agora a defesa também ajudou Então contamos ao jogo 1x0 A cara está a favor Mas não pode dar bobeira Não pode perder concentração Golazo Ah, Wagner Nova, sua desgraceira Como que perde um gol desse? Como que perde um gol desse? Que viadinho Que viadinho Que isso ali, ô louco O cara se Tentou se matar ali Todo mundo trupicando Todo mundo ali Na bola, filho Na bola Sai fora Sai, Wagner Nova Fica ligeiro aí, pô Ah não Se eu acertasse ele E o cara se cai com o vermelho Aí agora é minha Nossa, é nossa, é nossa Caralho, que paulada Pra mim ele ia errar Maldito Wagner Love Olha a paulada Também não sei, senhor Jogada de inteligência Ele viu o goleiro saindo No segundo pau E mandou no primeiro Belo gol Agora são dois de um lado E nada do outro Bem, com 2x0 a favor Você pode estar mais tranquilo Mas não pode ficar mais relaxado Ah, muito Merda Dá uma bica no goleiro aí Na bola Na bola Que isso Como você não pegou isso Passa alguém, passa alguém Ah, não vai dar tempo Chuta Nossa senhora Matou todo mundo Tá no meio Aí, acabou o meu tempo Acabou o primeiro tempo 2x0 no final do primeiro tempo E os 45 minutos finais Pode vir aí Com muita novidade Deixa eu brincar um pouco Tá, vamos parar de passar Vai, vamos embora Vai, vai, vai Ah, eu pensei que estava impedido, mano Limpinho, limpinho Não, essa aí foi errada demais a conta Não sei, mano Não sei, mano Ah Jogou pra... Ah... Renato Augusto por gol. Nenê. Eita o ultrassena. Jadson. É, foi meio errado, né? Não! Merda! Pega a bola, pega a bola! Agora foi criando de carinha, mas não foi joga não. Foi legal! Vou parar de fazer isso, vai. Só porque tá querendo 2x0, porque eu sei que pode fazer isso. Vai dar merda. Saiu, lógico. Agora tem que fazer ela chegar até o... O bagote. Jadson. 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 Tá sério, tá sério. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Pelo amor de Deus, né? Pois... É lá que tá indo pra bola. O que é que é isso, meu irmão? Cadê alguém pra bater ali, pô? Ah, tá só ouvindo do jeito que deu. A bola fica ali na esquerda. Quem é que vai recolher esse neném? Hein? Quem é? Ah, merda. Limpa. A bola, meu filho? Esqueceu da bola? Ah, não. Ah, sorte que o cara é muito ruim pra chutar, meu Deus do céu. Se ele finalizasse do mesmo jeito, se ele passou por dois marcadores, a história teria sido outra. De Guinho. Jorge Henrique. Pasco da Gama. Fica só enrolando com a bola. Isso aí não vai dar em nada, meu filho. Vamos tocar essa bola, meu. Vai, 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 vai. Tá bom, tá bom. Aí, pela esquerda, tá legal. Sem nenhuma opção de passe. Ai, caraca. Ah, baguia de love, maldito. Uma boa jogada por dentro e a bola só no outro detalhe. Louco, meu aminho deitado ali. Entramos nos 15 minutos finais de jogo. Julio dos Santos. Bora. É, merda. Bolaço. Puta, mano. Como que perde um gol desse? O cara teve uma baita chance de aumentar a vantagem e eu perdi um gol com o Silvio. O César de azul. Também estão tomando o truco da defesa e do ataque. Ai, mano. Por que é que não passou? Ah, deu certinho, mano. Olha o Júlio lá. O que é que é o Júlio? O 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 que é o Júlio? Na bola do saco do cara. Ah, merda Sai da frente, mano Deixa a bola passar Ah, não, 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 não Nem pega a bola Valeu, Cássio O que é isso, Cássio? Alguém na área, alguém na área Golaço, golaço Sozinho O que ele fez? Eu vou pra fora Deixa eu ver Alguém metendo uma burdoada ali Ô, louco Atrapalhou isso agora? O jogo acabou Tá aí, meus amigos Uma grande demonstração de raça E de determinação A equipe consegue um grande resultado E uma difícil partida Fora dos seus domínios Tá lá, Silvio Página 3 do manual Tá difícil o jogo por dentro? Abre pelas portas Uma defesa bem encerrada E postada como essa Um dos jeitos de abrir o jogo É abrir essa partida pelas portas Valeu, galera Todo mundo que viu Isso aqui foi o primeiro episódio Não esquece de deixar aquele like E bora pro próximo Aos todos os resultados aí Tchau, tchau